Vamos subir o hino da lusa do Canindé! Olha, vou me meter num vespeiro aí, que é a situação da portuguesa, financeiramente, esportivamente, politicamente, em termos imobiliários também, asta pública, se o Canindé vai ser leiloado, se não vai, querem fazer shopping lá, querem fazer arranha-céu, lugar nobre na marginal do Tietê, a prefeitura tem um pedaço do terreno, outro pedaço é da portuguesa, o Silvio Moredo, você que é o rei do azulejo, não, do granito, né? O Silvio Moredo, teu pai que tem uma história muito bonita na história da lusa do Canindé, bom dia pra você, Silvio Moredo! Alô, Silvio Moredo! Mas aí é ruim, hein? Alô, Beto Freire, cadê o Beto Freire? Tá falando o tombamento do Canindé! Bom dia, Milton Neves, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, é um prazer estar aqui com vocês! Você é o Beto ou é o Silvio? Eu sou o Beto Freire! Muito bem! O que que cê quer falar a respeito do tombamento do Canindé? Eu sei que o Poder Judiciário já determinou o leilão do Canindé, e na hora da onça beber água, a coisa foi suspensa, hein? Que pé que tá isso, Beto? Por favor, bom dia! Bom dia, Milton! Então, a gente gostaria muito de preservar a portuguesa, são 98 anos de história, né? Que não podem, de repente, desaparecer, nós não podemos demolir a história da portuguesa, que é uma história muito bonita, um estádio que foi construído com doações, foi comprado com doação de torcedor, né? Quem não podia doar, trabalhava manualmente, é uma história ímpar no futebol do Brasil, né? As pessoas que doavam, tinham um carnê, pagavam mensalmente, outros iam lá com mão de obra, Milton. É uma história que não pode ficar de fora, faz parte da paisagem de São Paulo, do Paulistano, tem uma estação de metrô com o seu nome, como é que a gente apaga isso de uma hora pra outra? A portuguesa é um paciente doente que precisa de ajuda, precisa de tratamento, não de um tiro de misericórdia de judiciário nesse momento. Mas Beto Freire, mas essa ajuda tem que vir de onde, meu filho? Do mundo luso? Ontem eu estava lá no Rancho Português com o senhor Antônio Eduardo Rocha Alves, que patrocina a camisa da Lusa com a Rede Grau, que é dele também, do irmão Mané Rocha Alves, e ele libera até mesmo os restaurantes da rede dele, por onde passar o ônibus da portuguesa e pelo interiorzão de São Paulo, pode parar pra tomar café, pra almoçar e pra jantar, pra ceiar, tudo de graça, comida e bebida. Esse é um português que ajuda. Agora, o Poder Judiciário está determinando o quê? Já não vai ser leiloado lá, é? Mas está duro, hein, gente? Assim não tem jeito. Você está ouvindo, Beto? Oi, Milton. Silvio Moreira, eu estou ouvindo, acho que deu retorno pra ele. É, então, precisamos entrar num acordo aí, senão não tem jeito. O final está ruim, tudo bem, Milton. Pera aí, o Silvio Moreira e Beto Freire, vocês dois são aniversários nessa luta pra preservar a portuguesa, ou são aliados? Muito pelo contrário, somos aliados, fortes aliados. O Beto Freire é nosso general, e eu sou apenas um soldado que estou dando apoio, estou na luta com ele, muito pelo contrário. Estamos nessa empreitada, e aproveitando, Milton, o que você está dizendo em relação ao seu Antônio da Rede Graal, ele liberou todos os postos da Rede Graal, vão ter o nosso estandarte, a bandeira, e a lista pra assinar o assinado. Além do Sindipan, mais de 3 mil padarias, também a lista estará lá. Então, nós queremos chegar nesse esforço pra salvar, realmente, o nosso último patrimônio, que é o que o Beto Freire está fazendo, que ele já fez um trabalho desse excelente, realizando o tombamento do Parque do Trote, na Vila Maria. Tá, Beto Freire. Agora vamos falar com o Beto Freire, linha 17. Ô, Beto Freire, mas não querem fazer shopping aí? Não querem fazer estacionamento? Não querem fazer uma arena menor? Como é que está isso aí, Beto? Então, Milton, tem essa proposta também, mas é algo que não chega ao conhecimento público, é algo fechado. Tivemos lá na prefeitura com o secretário Pomini, e ele mesmo disse que foi um grupo lá pra apresentar esse projeto, só que ainda não é de conhecimento público, não é de conhecimento do torcedor, do associado, do conselheiro. Então, nós não podemos esperar. O tempo urge contra a portuguesa e tem que agradecer o senhor Antônio mesmo, da Rede Graal, o pessoal do Rancho Focó, que vai disponibilizar o espaço pra nós estarmos coletando assinatura. As coisas têm que caminhar em paralelo. O importante mesmo é a portuguesa. Nesse momento, a história tem que ser preservada. Temos que lutar por isso, Milton. A portuguesa não pode acabar. A portuguesa é muito maior do que essas más administrações que lá passaram. Tá na hora de mudar o futebol, tá na hora do poder público mexer com o futebol, e tem que ter um começo. Quem sabe é a portuguesa. Quem sabe a partir da portuguesa a gente começa a mudar o futebol. O futebol volta a ser aquele futebol de antigamente, que nós tínhamos o prazer de ir no campo, não pelo nosso time apenas, mas pra ver os grandes espetáculos. E salvando a portuguesa, talvez seja o primeiro passo pra que nós cuidamos de outros clubes que estão nessa mesma situação. A portuguesa não está só nisso. E eu agradeço a cada torcedor, de cada time, porque nós temos recebido apoio diário de vários torcedores. A história da portuguesa é muito bonita. Qualquer pessoa com mais de 30 anos frequentou o clube, o folclore, a dança, a comida, os costumes. A portuguesa, o futebol, é a ponta do iceberg. Ela é muito grande pra desaparecer. Tudo que o senhor for bem-vindo, nós apoiamos. Bom, eu estive em Portugal nos últimos dias. Eu fiquei cinco dias em Lisboa, Cascais e Évora. E eu fiquei impressionado com o país, uma beleza. E o CEO do Benfica, que participou do nosso evento lá, com a presença do ministro dos esportes de Portugal, outras autoridades do governo de Portugal, num evento organizado pelo presidente da DVB do Brasil, Latife Abrão Júnior, com o presidente da DVP de Portugal. Uma playa, diria o outro, de grandes autoridades, participaram no hotel maravilhoso Miragem, de 200 estrelas lá de Cascais. E o CEO do Benfica, aliás, eu não sabia que o esporte, o nome do Benfica tem esporte, que é um esporte igual o do Corinthians, em inglês. S-P-O-R-T. Por ser time português, eu imaginava que era esporte, com E no começo e E no fim também. Mas deixa isso pra lá. E ele me perguntou, e a nossa portuguesa lá, o que que tá acontecendo? Vai fechar mesmo e tal? Ô Silvio Moredo, quem é que manda hoje na portuguesa? Atualmente, Milton, nós não temos presidente, nós temos um gestor, que é o Alexandre Barros, que ele tem uma liminar na mão, ele se intitula o presidente, mas ele trabalha no clube com essa liminar. Hoje, eu faço parte do COF também, além de conselheiro vitalício, nós estamos tentando caçar essa liminar e formar uma junta governativa pra salvar a portuguesa. Porque você vê, Milton, hoje nós estamos numa situação calamitosa, não é só futebol não, em todas as áreas do clube, de alguns abnegados, que trabalham pra conservar o clube, o pouco que tem, reforma no CP, pintura de estádio, arrecadaram dinheiro pra cestas básicas dos funcionários, troca de lâmpadas das torres, que foi com doação, das lâmpadas de iluminação do estádio, a pintura do fosso, N coisas, reforma das canchas de bote. Então, o clube ficou acéfalo, está abandonado. Só estamos realizando as festas raves e mais nada. O associado paga e não sabe onde tem dinheiro dele. Fala, só não tem dinheiro, não tem dinheiro. Funcionários, Milton, com salários atrasados, 35 funcionários do clube. Isso é um absurdo. Se não sabe administrar, pede ajuda. Nós queremos ajudar. Eu não sou nada contrário. Eu quero ajudar a salvar o clube. Eu quero resgatar. Eu quero deixar de pé a portuguesa que meu pai tanto trabalhou lá, Milton. Você conhece meu pai. E eu não quero deixar isso acabar mesmo. Depois, vamos pensar no planejamento do futebol? Sim, urgente. Mas com planejamento, comprometimento e conduta. Nós vamos salvar. Eu agora estou empenhado nessa campanha de tombamento do nosso último patrimônio, resgatar o clube na vida social. Administrativamente, já estamos cobrando forte. Estamos analisando o balanço desde 2016, Milton. Amanhã já temos mais outra reunião no COF. Terça-feira, outra reunião. Tem muita coisa para ser feita. Mas estamos empenhados lá. Estamos um grupo forte, liderado pelo Marco Antônio Teixeira Duarte, que é o nosso líder lá, nesse grupo. E vamos resgatar. A salvação da portuguesa, esse é um clube unido, coeso e com uma junta administrativa forte. Com um líder, sim. Com um líder, Milton. Essa é a salvação da portuguesa. Contando com o apoio de vocês também, Milton. Aliás, sou muito grato a você, de coração, por você ceder esse espaço para nós, Milton. Não, e todos os lados terão espaço aqui, viu, Guilherme Herédia, semana que vem você bota os outros lados também. Nós temos que ouvir todos os lados. E que falta faz o comendador Almeida, que falta faz Oswaldo Teixeira Duarte. Eu lembro até de um presidente da portuguesa, de 10 portos, os que vendeu o Ditão e o Nair para o time do Corinthians e pegaram no pé dele e tal. Os que se... Zé bizarro da nave. Entendeu? Eu imagino que esteja falecido e tal. Ô, Beto Freire, quanto é que deve a portuguesa? É uma utopia, claro, mas o Antônio Eduardo Rocha Alves e o Mané Rocha Alves, se eles quisessem, eu nem sei quanto é, mas eles pagariam toda a dívida da portuguesa e umas 10 dívidas do Itaquerão, que está enterrado em dívidas também, porque os homens alimentam o Brasil. Quanto é que tem que chegar lá com um cheque, entendeu? Para pagar o que a portuguesa deve. Sem discurso, queria curto e grosso. Quanto deve a portuguesa, Beto Freire? Beto Freire! Estou na linha, Milton. Hoje, Milton, nós estamos em torno de 600 milhões de reais. Falavam muito que estava perto de 900, não, são 600 milhões de reais, mas estamos fazendo todo o apuramento. Tem coisas que já foram caducadas, que eram muitas dívidas trabalhistas, outras que já foram até pagas. O que acontece, Milton, é que tem alguns processos que nós estamos descobrindo que já estão sendo pagos pela terceira vez. Então, você fala, mas como é que está acontecendo isso? Infelizmente, tem isso lá. Que nós estamos apurando. Mas em torno de 600 milhões de reais. Então, até se você colocasse assim, ah, então eu vou vender o Canendé. Eu não pago. Eu não pago. Como diria o Magri, é impagável, então, com o Canendé. Então, tem que pagar de que forma? Resguardar o meu patrimônio, resgatar o clube, administrativamente, trazer o sócio de volta, de forma que ele frequente, que tenha um clube social, uma ótima localização, e resgatar o futebol depois, que é a vitrine do clube. É a menina dos olhos. A portuguesa também só existe, só ficou grande, por conta do futebol. Voltar a revelar jogadores, voltar a ser um clube que o cara tem orgulho de falar assim, ou eu joguei na portuguesa. Hoje, os carotos estão fugindo da portuguesa, Milton. Eles falam, não, eu vou fazer teste lá não, eu vou no Altax, e não vai na portuguesa. Que é absurdo. Por quê? Esqueceram tudo. Ô, Beto, como é que ficou o rolo lá do Everton com o H, hein? A portuguesa, coitada, foi frita, foi fritada naquele rolo lá, tinha o, 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 o badalado, o promotor, Roberto Senizi, torcedor do Santos, entrevistei várias vezes aqui, hoje ele está afastado, ou estaria afastado do Ministério Público. Como é que ficou aquela investigação lá que só ajudou o Flamengo e Fluminense e a portuguesa se funhanhou? Mas está difícil falar com vocês, hein, gente? Pelo amor de Deus. Estou aqui, Milton. Então responda, meu filho, não deixa buraco no ar, não. Como é que está a investigação a respeito daquela história do Everton com o H, que por sinal, li outro dia, não sei se na Folha, no UOL, no Estadão, que o, ele comprou uma padaria, não pagou a padaria, não pagou aluguel, o Everton e que levou as geladeiras, tudo lá da padaria, que deu um prejuízo danado para os donos da padaria. A vida desse rapaz virou um inferno, hein? Como é que está aquele rolo lá do Everton com o H que arrebentou com a portuguesa? É, agora não é mesmo, Milton. É mais uma das coisas que ficam paradas, né, e esse clamor pelo tombamento é uma forma de pedir para o Ministério Público olhar para a portuguesa. O Poder Público precisa olhar o caso do Everton, porque se ficar comprovado que houve alguma coisa de errado, a portuguesa precisa voltar a seriar, precisa ser indenizada. Ela perdeu o patrocínio, perdeu a cópia de TV, é mais uma coisa que está parada por falta de ação do Poder Público. A gente está torcendo que alguém do Ministério Público, a maior cidade da América Latina, reabra esse caso e saiba exatamente quem foram os culpados. Tá. O Silvio Moredo, e o... e o... como é que está o... a asta pública? Como é que está o leilão? Porque o Poder Judiciário, o Meritíssimo Viz de Direito, não tem o nome dele aqui, marcou duas vezes o leilão. E vocês conseguiram evitar, suspenderam e tal, deixaram mais para frente e tal. Quanto é que até então o Poder Judiciário pedia pelo Carindé, pela parte que a portuguesa tem, porque uma parte aí é da portuguesa. Entendeu? Agora, vocês não vão ficar empurrando isso com a barriga a vida inteira. Eu tenho até um português amigo meu da Rede Duque, ele tem supermercado, ele tem postos de gasolina para tudo quanto é lado, a minha família inteira abastece lá e toda vez que eu paro o carro ele vem falar da portuguesa. E ele é credor da portuguesa. Lá de 10, 15 anos e tal, ele também, o Duque, pediu a falência da portuguesa. Como é que está isso, Silvio Moredo? Milton, nós já estamos fazendo um acordo com ele, o jurídico, que é terceirizado agora da portuguesa, para cancelar, é dele, do Carlos Duque e do Joaquim Justo dos Santos, essa ação. A portuguesa tem que pagar sim, ela deve a eles e eles concordaram em tirar o processo de leilão. Porque nós devemos, não negamos, mas vamos pagar. De que forma? Olha, eu posso dar um real por dia? Vamos assumir um real por dia. Mas eles concordaram em tirar essa ação de leilão. Por enquanto, Milton, não temos mais nenhum pedido de leilão. Tudo, nós estamos solucionando, porque estamos cobrando, porque eu não faço parte da diretoria de iniciativa. Porque se ficasse a revelia deles, Milton, do jeito que está, não teria nada resolvido. Estava tudo, muita coisa de, a gente usa o termo do blá, 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 e pouca solução, Milton. Ô Silvio, teve uma época que eu não sei aqui, a informação do advogado Laércio Benco Lopes, que ele tinha conseguido o tombamento para evitar o leilão do Carindé. Como é que está esse tombamento? Foi caçado também ou está vigorando? Não entendi sua pergunta, Milton. Acho que a pessoa certa para responder sobre isso seria o Beto Freire até. Então tá. Ô Beto Freire, e o tombamento? O Laércio Benco Lopes entrou uma vez com um pedido de tombamento do Carindé. Como é que está isso? É, não está. Está muito difícil, viu? Assim é realmente... Não, meu irmão. Esse daí, esse caso, esse tombamento ficou parado, ficou parado, e agora o Beto Freire está trazendo ele à tona de volta, tá certo? Hoje nós estamos com aproximadamente quatro mil assinaturas, já. Então aquele que você está fazendo, o do passado, parou. E agora está voltando. Tá? É esse mesmo que nós estamos resgatando. Então tá, deixa o Beto responder agora, vai, porque a comunicação não está legal, viu? Por favor, vamos ver, como é que está o tombamento? Você sabe mais do assunto, ô Beto Freire? Milton, o tombamento, nós estamos fazendo a coleta de assinatura, temos uma página no Face, no ar, que é o tombamento do Complexo Canindé, temos links, já tem mais de três mil assinaturas online, colhendo de papel com cinco mil, né? Temos esse apoio da Rede Graal, do Sindicato das Padarias, do Diário Zona Norte, são vários links para as pessoas assinarem, nós estamos primeiro fazendo esse movimento para depois levar esse pedido, porque foi tombado há pouco o Estado Nacional, o do Juventus tem proteção, então nós queremos esse mesmo tratamento, né? Para a portuguesa, o Pacaembu, e aí nós vamos entrar com um pedido, com base, que foi o Vila Nova Artigas quem fez o projeto, vamos mostrar a importância do Canindé como estádio da família, e tudo mais que envolve o clube, Milton. É, eu faço muito evento corporativo para muitas empresas aí na Marginal do Tietê, nos grandes centros de convenções que nós temos aí do outro lado, lá do outro lado da avenida em relação a onde está o campo da portuguesa, e o trânsito está sempre parado de cá, e você para e você fica olhando do outro lado com o meu Guarucópio e olhando e tal, puta como está mal a portuguesa, aquele distintivo me toca o coração porque quando eu juntava a figurinha, eu gostava, era que era embada o distintivo da portuguesa, e ali até o distintivo está precisando pintar, vamos chamar o Hiroshi Muta para dar um jeito lá porque não é possível, o Canindé realmente está abandonado, mas para terminar, quero saber do 6-2, quando é que vai ter eleição lá na portuguesa para se eleger qualquer um, como é que chama o rapaz aí, que é jornalista, Alexandre, o pai dele foi um grande lutador também pela portuguesa, que é um negócio todo, quando é que vai ter eleição na portuguesa para um novo presidente para começar do zero? Milton, é o final do ano que vem, só em 2018, final de 2019, quer dizer, por enquanto é isso, só se nós conseguimos caçar a liminar do atual gestor, aí o presidente do conselho assume interinamente a portuguesa e promove novas eleições no caso de 30 dias, é isso. Quem são os candidatos hoje, Roberto Freire? Então, os candidatos hoje, a gente tem, por exemplo, o Silvio Moredo, que é uma pessoa que pode assumir, mas quanto à pintura do estádio, Milton, a torcida está fazendo, boa parte já está sendo pintada e até agosto, provavelmente o estádio todo vai estar pintado, restaurado, reformado, com doações dos torcedores, que é capitaneado pelo seu Arthur Cabreira, o estádio da portuguesa vai ficar lindo, maravilhoso, mais do que já é, Milton, mas isso é a parte mais importante, o torcedor ajudou a comprar o terreno, ajudou a fazer o estádio e agora está restaurando o estádio inteiro para mostrar para o poder judiciário, para o poder público, para a colônia e para todos os torcedores que a torcida da portuguesa ama seu clube e não vai aceitar perder ele por nada nem para ninguém, Milton. É, e no meu portal, na sessão que já levou, eu tenho fotos memoráveis da inauguração do Canindé com a portuguesa enfrentando o Benfica de Simões e o Luiz Pereira vestindo a camisa da portuguesa, o Rivelino vestindo a camisa da portuguesa, jogadores dos grandes times de São Paulo, Carlos Alberto Torres vestindo a camisa da portuguesa, realmente é muito dolorido isso. Agora, para terminar o seguinte, quer saber dos 6-2, porque ali é muito terreno, é muito metro quadrado, é muito dinheiro, é muita valorização, eu quero saber quantos por cento do terreno, envolvendo o estádio e os terrenos do lado, quantos por cento tem a portuguesa e quanto por cento tem o poder público? A portuguesa é dona de 45% da área total, e o poder público da prefeitura é 55%, é uma área de 100 mil metros quadrados, então 45 mil metros é da portuguesa, 55 mil metros, passa um pouquinho de 100 mil, né, da prefeitura, é isso aí. Aquilo vale uma fortuna e o mercado imobiliário de olho, pressionando vocês, como a Rua Javari também, o pessoal do Juventus sai de parabéns por estar aguentando, a gente não sabe até quando, né? É isso aí. Meu, agora uma parte, o Beto falou que eu sou candidato, eu não sou candidato para a presidência, não, o candidato, se tiver hoje, um forte candidato é o Marco Antônio Teixeira Duarte, filho do saudoso Eduardo Teixeira Duarte, tá? Eu estou aqui para ajudar, sim, o que eu puder fazer, eu farei, sim, para salvar a honra e volta a dizer, todo o trabalho depositado que muitas pessoas fizeram lá atrás, né? Em prol da portuguesa, que ela foi essa equipe forte, grande, poderosa e um clube associativo que você passando na Marginal, que nem você falou, Milton, nossa, que bacana que a portuguesa se reergueu e é um clube lindo. Eu torço a portuguesa, porque a portuguesa é o segundo clube de muitos, sabe? Então, por que acabar? Não vai, não vamos deixar, não vamos deixar, Milton. Na época do Barcelona, eu fazia terceiro tempo aqui na Band Sábado também e a portuguesa subiu e tinha o Edno e tal e eu fui ao Canindé na apresentação do Suco Camp, parceiro do Som da Supermercados, o Suco Camp patrocinou a portuguesa e até eu brincava muito que era que o era Barcelusa que alguém inventou, acho que foi o Flávio Gomes, então que o Real Madrid mudou, o Real Madrid não, o Barcelona mudou o nome do estádio lá para Camp Nou em homenagem ao Suco Camp, porque era a Barcelusa, né? E a portuguesa realmente subiu, mas depois caiu, foi lamentável, lamentável. Olha, Silvio Moreno, um abraço para você, como é que vai o granito? Ah, granito, duro como pedra, difícil, tirar leite de pedra aí, mas vai saindo, Milton. Eu não trabalho lá com o meu pai, meu pai continua com a empresa lá, eu trabalho na área de marketing esportivo, mas ele está firme e forte lá com a empresa, está tocando direitinho o barco dele lá. Um abraço para você. Obrigado, Milton, feliz domingo. Muito obrigado. Bota o hino da portuguesa, vou despedir do Beto Freire também, que falou aí do tombamento do Carindé, neste momento, a portuguesa está livre, de repente, poder público, conseguir recuperar toda a área lá, o leilão ser efetivado e tal, mas esse negócio de leilão é um rolo, porque leiloaram lá o campo do Guarani, o juiz autorizou tudo, aquele negócio, aí um grupo gaúcho, o Zafari, comprou, mas até agora não conseguiu assumir, sabe, eu entendo que quando o juiz decide, está decidido e acabou, imaginava que o campo do Guarani já tivesse um destino e tal, de acordo com o poder judiciário, mas não. Fala, Beto, seu destaque final aí, por favor. Milton, só queria dizer uma coisa, lá eles estão avaliando em um bilhão, mas a história de um povo, o amor de um povo, não tem preço, não há quem ponha preço na nossa história, a história da portuguesa é linda, eu agradeço muito essa oportunidade, e peço a tua grande audiência, nos ajudem a preservar a namoradinha do Brasil. Obrigado, viu, Milton? Obrigado a você.